Eu quero ver, eu quero ver! Ela tá brincando! É pra depois vocês assistirem! É! Apaga depois! Tá, depois a gente apaga! Ai, Fela, sei que você não... Ai, beijo! Tá bom, eu quero! Por favor, por favor, pegar o brinquedo, né? Um vai bolar o plus, o outro vai ser o quê? Ah, então eu vou assistir! Boa ideia! Isso que te volta muito, eu falei! Noa, sai daí agora! Vem, Noa, vem cá! Você não faz fácil! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vem cá, Noa, vamos assistir! Oi, gente! Oi! Oi, gente! Hoje eu tive uma assassinada e de manhã... Um assassinato! Um assassinato de manhã! Aí depois, o herói vai salvar! Você tem que mostrar o assassinato! Você tem que mostrar o assassinato! O assassinato? Ele tá bem aqui, ó! Aconteceu uma coisa muito ruim com ele! A gente vai te falar depois! Vai! Agora eu soube! Vamos mandar aqui o assassinato! Quem que é isso? Espera aqui pra assistir eles! Senta aí pra assistir eles! Vamos! Senta aí pra assistir eles! Senta aí pra assistir! Tá vendo isso? O cara acabo de ir... Ai, não! Aconteceu! Que volante. O que? Também olha os autores do filme. Não, licença. Vem cá, vem cá. Vem cá, Nora. Tem que prestar atenção. A história. A história, a história. Não sou preso na história. Presta atenção. Calma aí. Está pausado. A história é pausado. Intervalo. Não estou pronto. Ah, voltou. Aqui. Esse daqui. Lembra que você não viu. Tá, pausa, pausa. Tá bom. Agora, vai apanhar. Olha, está legal. Tá pronto, vai. Tá bom. Agora, um herói vai tentar achar as pessoas. Olha isso. Não tem nada disso. Oh, para de falar. O herói vai tentar achar as pessoas. A pessoa assassinada. Então... Quem vem assassinada? A pessoa que vem assassinada. Porque a gente viu um pouquinho. Vai mostrar o vídeo. Repete. Vai mostrar o vídeo. Não, aqui eu já mostrei o vídeo. Tá bom. Mas olha, vai mostrar. Repete. A gente vai parar. A gente vai parar. A gente vai parar no meio do vídeo. A gente vai parar no meio do vídeo. É que o cara... Vai... Olha aqui. O cara caindo. Ah... Ele vai bater a cabeça. Bate numa pedra. Ixi, Maria, hein? E eu percebi um negócio também. O quê? Aquele cara falou... Olha ali atrás. Mas tinha só reflexo de sombras. É, gente. Tipo um reflexo de sombras. Tipo um reflexo de sombras. Por causa que a gente não sabe quem que é. Vamos ver. Vamos ver. É, vamos ver. Vamos ver. A sombra. Hum... Interessante. Olha essa sombra. Uou! O que que foi isso? Então... Estou dando a hora do herói agir, né? Agora olha o herói. O herói agir. Capitão. Cuaca! Em ação. Então... Essa sombra... Essa sombra... É mais do que uma pessoa. Não consigo falar isso. Porque eu já fui cheirinho. Eu soube muito bem. Ó... Eu quero falar um negócio. Nossa! Quem está mexendo aqui? Já tem um monstro aí. Nossa! Cadê? Nossa! Que que é isso? E o herói? Aqui ó! Esses são meus inimigos. Esse daqui são o Dark Leider Wolf. Esse daqui é o fantasma da sombra. Esse daqui é o escavador do doce. Esse daqui é a bomba de fumaça nojenta. Então é isso. Eles sempre foram inimigos. Inimigos ou inimigos. E esse daqui... Assassinado. Esse daqui é a sombra sombria do cocô. Ai... Ele é muito do nada. Tá, tá. Ele é... Ele é o... Ele é o inimigo mais de todos. Os dois inimigos, né? Interesting. Ei, ei, ei! Ei! Tá na hora de agir em ação. Tá. Tá bom. Oi, oi! Ei, você viu quem morreu? Ai, não. Eu não vi. Ai, ai. Sai! 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 Você não só tem o detetive? Esse daqui é o detetive. E eu faço o cenário. Os outros são só escolhendo a fofoca. Esse é o detetive, ó. Oi. Oi, amigo. Você viu um pokémon? Não sei. Ele morreu. Ah, né? Oi, amigo. Não, deixa que eu faço essa parte. Ai, meu Deus. Boa, já pronto. Oi, amigo. Você viu um pokémon? Ai, eu vi um, mas acho que tem uma na cabeça. Ata aqui. É mais do que um. Ai, seu trem! Aaaaah! Não põe a canega, senhora. Ei! Nossa, irmão. Você dá capacete bom, hein? Ai, não. Sai daqui, senhora. Aaaaah! 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 Muito engraçado. Ela tá fumando. Aaaaah! 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 E aí o presidente. Onde o presidente? Onde o presidente? Onde o presidente ali? Eu sou o presidente? É, mas ele é o presidente. É, mas ele é o presidente. É, ele... Ele é o... Ele é o segundo presidente. Oi. 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 Sabe aqui, ajuda a foto. Zaya. Zaya, não é assim, né? Oh, Noah! Meu Noah tá atrapalhando. Vem, Noah. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí depois... Todo mundo ficou... Tá, vai, vai, vai. Então, a gente faz assim, ó. Que nem aqui, ó. Nossa, esse cara... Oi, presidente. Não consegui achar nenhuma. Que ideia, mas eu só consegui ver um. Uma testemunha que foi... O quê? Tá bom. Me mostra. Essa testemunha. Hum... Ela falou que viu um pokémon. É! Nossa! Acho que é esse... Esse cachorro dos maus. Olha! Cachorro dos maus. Nossa! Olha pra ele. Então, ó. Tô falando aqui pra você. Olha pra ele que coincidência. 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 Olha que isso. Ele tem que coincidência. Ele também. Oi, oi, oi. 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 Coincidência. Oi, tchau. Coincidência. E aí, oi. Esse é o seu. Vai. Vamos lá. Ele tinha o risco. Não, não, tá trapaceando. É. Tem que saber interagir com a plateia, gente. Mas a plateia não é a Lua só. Tá, então. Assim. Então, cadê o pokémon? Ele tá... Ele é um dos pokémons Por causa que o Dark Lloyd Que é um dos fantasmas da sombra Que é esse daqui O Dark Lloyd escrito na sombrancelha dele E ele também tem Ai, pá Então, presta atenção Quem morreu, viu? O que aconteceu? Não, ele só tirou a fantasia dele Entendeu? Ah, entendi Não posso parar pra explicar tudo Como você descobriu, xerife? Eu sempre sou o fário Por um negócio Morreu Nossa Agora daria minhas coisas Oi, gente Olha esse Ele capturou o herói Olha que massa Não acabou Acabou A gente tá comemorando Não, não, não Meu celular não O que vai ser fogueira? O bichinho já tá comendo Fogueira 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 Então, hoje a noite na fogueira Vai pendurar ele na fogueira Onde é que estão os bokebons? Hoje eu vou pular em você E você vai virar um chumasquinho de fantasma Não, não vai assistir Tá bom, tu vai virar um chumasquinho de fantasma Ei, tá bom Você não fala pra gente Então você vai no fogo Não vai falar pra você Vai, fala Fala, fala dele Fala uma fala bem diferente Fala, fala dele Você vai no fogo Fala, fala dele Fala, fala dele Fala, fala dele